Terço da coroa de espinhos de Jesus Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades O castigo que nos salva pesou sobre ele Fomos curados graças às suas chagas Meu irmão, minha irmã, faça agora o seu pedido Ele vai ouvir a sua oração Pelo poder das suas santas chagas Ele vai te sarar, te curar, te libertar e te livrar de todo o mal Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Jesus, meu Salvador Pelas chagas da sua coroação de espinhos Toque em mim e curai a minha dor Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, meu Salvador Pelas chagas da sua coroação de espinhos Toque em mim e curai a minha dor Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos Tirai todo o mal do meu caminho Jesus, por mim coroado de espinhos tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, meu Salvador, pelas chagas da sua coroação de espinhos, toque em mim e curai a minha dor. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, meu Salvador, pelas chagas da sua coroação de espinhos, toque em mim e curai a minha dor. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o mal do meu caminho. Jesus, por mim coroado de espinhos, tirai todo o meu caminho. Jesus, nas lutas da vida, sei que estás comigo. Mesmo na dor, eu posso encontrar consolo e sentir a sua presença. Sei que não me abandonas e que no tempo oportuno receberei a graça que vos suplico. Assim confio e espero. Amém. canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim, você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito porque este canal, ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe.